Minha gente, vou fazer uma trend que eu vi hoje na minha for you E eu não lembro como... não vou explicar como é a trend porque eu não lembro, entendeu gente? Mas é pra falar as iniciais do primeiro beijo, do meu beijo, do meu beijo, do meu beijo e etc, entendeu? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu vai ficar sem entender porque eu não sei explicar Vamos lá, primeiro beijo, primeiro beijo... não sei se é o primeiro beijo do ano, se é o primeiro beijo do primeiro beijo, entendeu? Mas o primeiro beijo do ano eu não lembro E o primeiro beijo do primeiro beijo foi G, foi o menino lá da escola, da minha escola O último beijo foi J Pior beijo Pior beijo... pera, eu vou tentar lembrar, aí eu volto Pior beijo, eu não lembro gente, mas eu acho que foi R, não sei Eu acho que foi, né, o pior Quem eu quero... Quem eu quero pegar... uma mulher Ela começa com L Nossa senhora O melhor beijo foi J O melhor beijo com certeza foi J Alguém inspirado que eu peguei T Nossa T, com certeza E agora o último, alguém que eu me arrependo Ai gente, eu não sei, brincadeira chata, ficar pensando Calma Alguém que me arrependo, P É isso Bicadeira chata, quero ficar pensando no meu inferno Ei senhora Ei senhora Wow aula for Tchau